Estou aqui no manhã deste domingo, dia 23 de janeiro de 2022, aqui na Aérea 220, por volta de Folha Miúda, onde aconteceu uma colisão frontal entre moto e caminhonete, deixando uma vítima fatal. Informação é de que um condutor de uma motocicleta 150 passava sentido Folha Miúda, mas passava o condutor de uma caminhonete B20, sentido Lapiraca. Aí houve a colisão frontal. Com impacto, a vítima da motocicleta morreu no local e a caminhonete tentou desviar, mas chamou para o lado direito e bateu em um pé de pau. Por sorte, não bateu em um posto. Aí acionaram para receber a BPRV, está aqui no local, e também o C, o ML. E também já está no local aqui os familiares da vítima. E também já está no local.